Gustavo Lima ganha beijinho da Andressa Suíta, por dizer que vai levar as crianças para a escola. Querendo ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Gente, meus filhos, indo pra escola fantasiados, meu Deus. É, mamãe, mas se acostumando, cresceram mesmo. Hoje foi o dia do papai levar eles na escola. Saíram daqui super empolgados com o carnaval. Amor, você leva? Tô um pouco. Hoje foi o dia do papai levar eles na escola. Saíram daqui super empolgados com o carnaval. Eles estão sabendo o carnaval desde segunda-feira. Todos os dias eles me perguntavam se era o dia deles irem de fantasia. Foram felizes da vida, primeiro carnaval deles. Foram eles que escolheram as fantasias. Na verdade eu queria até opinar, mas eles não deixaram. O Gabriel de primeira falou, quero ir de dinossauro. O Samuel já pulou e falou, quero ir de Homem-Aranha. E aí eu consegui a tempo, com uma semana de antecedência, encontrar essas fantasias. Depois eu vou até descobrir a loja certinho que eu comprei pra colocar aqui pra vocês. Cadê o Homem-Aranha e o dinossauro? Aqui! Que lindo! Hoje é dia de fantasia, carnaval na escola. Aqui tem um dinossauro, super diferente, de óculos escuros. E o Homem-Aranha mais lindo do mundo, forte. Olha aqui, gente. Ele é forte! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!